Como manter um front-end produtivo e eficiente em testes A, B e personalização. Maurício, seja bem-vindo ao Frontend Sampa. Palmas para ele, turma. Bom dia a todos. Vocês vão ver bastante bom dia, mas é bom, né? Bom dia é sempre bom. Então, o título é bem detalhado e bem específico, mas eu também podia ter feito um título mais simplificado ou mais curto, que é como a gente faz testes A, B e personalização no Dell.com. É sobre isso que eu vou tratar aqui hoje. E já começo me apresentando primeiro. Meu nome é Maurício Wolff, eu sou o Test and Target Global Web Dev Lead. Nossa, o job title é enorme. E vocês podem me achar naquele e-mail ou naquele Twitter ali. Antes da gente começar, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, alguém aqui trabalha com Web Optimization, ou seja, testes A, B ou personalização, levanta a mão. Ah, tem alguns. E a segunda pergunta é, alguém, quem de vocês conhece esses termos, testes A, B, personalização ou targeting ou até Web Optimization, levanta a mão? Ok, mais gente conhece do que trabalha, é normal. Eu vou contar uma historinha para vocês, para exemplificar e para contextualizar essa questão de Web Optimization. E a historinha acontece da seguinte maneira. Existe um sujeito que está dormindo. E dormindo ele tem um sonho. Ele sonha que ele troca o fundo do website dele de preto para branco e de repente ele dobra o número de vendas do website dele. Aí ele acorda e ele pensa, nossa, isso é uma premonição. Então ele vai correndo, troca o fundo do site dele de preto para branco e reza. Reza para vender o dobro e reza para que o sonho dele tenha sido uma premonição. Esse método é o método mais tradicional, o método primário de otimização de websites, também conhecido como chute. A pessoa faz e reza para que dê certo. Mas será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Será que não tem um jeito melhor de fazer Web Optimization? Tem. Esse jeito melhor se chama testes A, B e personalização. Vamos me concentrar em testes A, B. Na Dell, o time que faz isso se chama Test and Target, que é o meu time. O teste and Target é composto de duas palavras, então vou explicar uma e depois a outra. Teste são os testes A, B. O que é um teste A, B? A gente pega a versão A do site, que é com fundo branco, e a gente pega a versão B do site, que é com fundo preto. A gente tem uma ferramenta que distribui essas versões randomicamente para os usuários que vão entrando no site. Aleatoriamente. E vai acompanhando esses usuários. A gente seta uma métrica de conversão, ou seja, qual é o objetivo do teste A, B. Ah, é ver quais usuários compram mais. E a gente acompanha esses usuários por um período de tempo. Quando a gente tem tráfego suficiente, quando a gente tem significância estatística, que é o termo, aí a gente tem certeza que a versão com fundo branco vende mais ou menos que a versão com fundo preto. E aí a gente troca o site para 100% dos usuários com certeza de que aquilo vai funcionar melhor. Isso é um teste A, B. Targeting já é diferente. Aqui eu tenho um exemplo com screenshots. Se você entrar pela primeira vez no site do Dell.com, em qualquer dos países que tem, você vai ver um banner genérico. Clicando num dos itens dos segmentos ali, a gente vai para uma página do segmento. Quando volta para a homepage, você vai ver um conteúdo diferente, de acordo com o segmento visitado. Isso é target. A gente muda o conteúdo de acordo com o perfil do usuário. E o meu time é o time que faz isso na Dell. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através de um recurso chamado Inbox. O que é Inbox? Inbox é uma capacidade do back-end de inserir janelas onde a gente pode injetar código nas páginas. A gente tem dois tipos de Inboxes na Dell. A gente tem as fininhas que são ali, que a gente chama Page Level Inboxes, que são janelas onde a gente injeta código logo abaixo do body, tag. Ou seja, antes da página carregar, a gente já pode injetar alguma coisa e executar. Ou a gente tem as Wrapping Inboxes, que elas envolvem um conteúdo e aí a gente só altera conteúdo ali dentro. A gente injeta conteúdo e ele altera ali dentro. A primeira, que é a Page Level Inboxes, que a gente chama, a gente usa geralmente para fazer manipulação de DOM. Ou seja, a gente troca elementos e faz o que quiser com qualquer elemento da página. Enquanto que a segunda a gente usa mais para target. A gente personaliza o conteúdo só ali dentro daquela área. Que tipo de código que a gente injeta nessas janelinhas? A gente injeta HTML, CSS e JS. São os três tipos de código que a gente injeta. Alguns dados para contextualizar vocês no que é o site da Dell. Existem mais de 100 países com sites do Dell.com. Alguns países têm mais de uma língua. Então a gente tem aproximadamente 176 sites diferentes. Não é o mesmo conteúdo traduzido para diferentes línguas. Cada país tem conteúdos diferentes. Depois eu falo do CMS. Camadas. O site da Dell é dividido em camadas. A gente tem a camada do catálogo. A gente tem a camada do configurador, onde se configura o computador. A gente tem a camada do carrinho de compras. A camada de suporte. Cada uma dessas camadas é gerenciada por um time completamente diferente. Com centenas de desenvolvedores. O único time que tem acesso a todas essas camadas é o time de test and target. Se não, cada camada tem o seu roadmap, os seus desenvolvedores e o seu jeito de fazer as coisas. A gente tem na Dell dois CMSs para gerenciar isso. E são aproximadamente 4 mil usuários de CMS. Alterando o conteúdo o tempo todo em todos esses sites. A gente tem que ter integração de online com offline. Então a gente tem que integrar 120 bases de dados diferentes para poder gerenciar o conteúdo desses sites. Alguns números que eu acho impressionantes. Somando tudo isso, a gente tem no site da Dell mais de 20 milhões de páginas. Não é 20 mil, são 20 milhões de páginas. A gente tem na homepage de US, que é a mais acessada, a gente tem uma média de 200 mil visitas por hora. E em alguns feriados, como o final de ano, agora que vai ter o Black Friday nos Estados Unidos, a gente chegou a ter no ano passado 1,5 milhão de visitas. Em uma hora. E não caiu. Agora, mais uns dados sobre o nosso time. Alguns números sobre o nosso time de test and target. A gente tem que fazer todas as mudanças que a gente quer fazer na página. Às vezes um redesign completo da página, com funcionalidades que não existem ainda e animações. em 68K. 68 mil caracteres de código. Esse é o nosso limite. E a gente tem que fazer isso sem afetar a performance do site. A maior parte dos nossos testes carregam e executam em 0,4 a 0,6 segundos. Além disso, em questão de performance, a gente tem que lembrar que sites grandes têm. O que se chama de third parties, que são ferramentas de monitoramento, ferramentas de analytics, ferramentas de propaganda, ferramentas de pesquisa. E tudo isso interage com o site. E a gente tem que fazer os nossos códigos sem quebrar nada disso também. É um desafio. Mais alguns dados do nosso time. São 22 pessoas no time. 14 front-end developers, que a gente chama de web devs. Em 4 países e com até 13 horas de diferença de fuso. Isso nos dá uma cobertura de mais ou menos 22 horas e 5 dias e meio. Não é 24 por 7. A gente está localizado nos Estados Unidos, Brasil, Índia e Malásia. São dois web dev leads, eu aqui e mais um nos Estados Unidos e os 14 desenvolvedores. E a gente tem que fazer tudo isso sem quebrar o site. Senão as pessoas ficam tristes. Aí vem a pergunta. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente usando três pilares. Processos, padrões de código e compartilhamento de conhecimento. Em termos de processo, eu vou falar bem superficialmente, mas focar mais em duas etapas do processo. A gente tem um ciclo ágil, ou seja, a gente tem um processo ágil de desenvolvimento, baseado em Scrum, mas bem adaptado. Com cinco etapas. Os nossos ciclos são de duas semanas, ou seja, a cada duas semanas a gente tem um intake de testes e a gente desenvolve e entrega. Nesses ciclos de duas semanas, a gente tem dois papéis principais para os front-end developers. Um é o roxinho ali, que é a parte de assessment, que é onde a gente vê se o teste é possível de ser realizado e quanto tempo ele vai levar para ser realizado, para ser desenvolvido. Se a gente não tiver certeza do tempo necessário de desenvolvimento do teste, aí a gente designa um researcher, que é um dos web developers, vai fazer uma pesquisa para ver se é possível e quanto tempo deve levar aquele teste para ser feito. Esse researcher também vai gerar um relatório com umas pequenas dicas para o desenvolvedor que vai fazer já ter uma base para poder sair de algum lugar, para não sair do zero. E depois, na parte verdinha, a gente tem o desenvolvimento e o peer review. O desenvolvimento é o desenvolvimento em si e o peer review é depois que todo o código é pronto, outro desenvolvedor vai olhar aquele código. Para que isso? Primeiro, para achar alguma falha que o desenvolvedor esqueceu. Segundo, para ver se todo mundo está seguindo os mesmos padrões de código. E terceiro, para nivelar todo o time. Aliás, esses dois papéis, eles são feitos em forma de rodízio. A cada ciclo é um desenvolvedor diferente que faz isso. E isso faz com que todo o time levante, eleve cada vez mais. Porque a gente fala rampay cada vez mais. Termos de processo é um overview para vocês, mas é isso. Depois, padrões de código. A gente analisou desde o começo da implantação desse programa, como é que funcionavam as camadas do site da Dell. A primeira coisa que a gente percebeu é que um elo em comum de todas as camadas era jQuery. Então, a gente resolveu usar jQuery para toda manipulação de DOM. Porque fica mais fácil e porque está presente em todo o site. É a única biblioteca compartilhada. Não é tão fácil. Cada camada tem uma versão diferente. Mas isso já está melhorando. Segundo ponto, a gente viu que CSS a gente só poderia usar 2.1, não poderia usar 3.0. Agora, a gente tem uma das camadas que se chama OLR, que está começando a usar CSS3. A gente está podendo começar a usar CSS3. Mas, a priori, o nosso padrão de código é CSS2.1. E dependendo da área do site, a gente pode ter HTML4, XHTML1 ou HTML5. Então, a gente tem que usar um subset de HTML que seja adaptável aos três. Ali eu tenho o JSLint, porque quando a gente começou a definir esses padrões, a gente viu que a gente precisava de um determinado padrão. Primeiro, de patterns, de padrões de JavaScript. E a gente pesquisou vários. O primeiro que a gente viu foi o revealing module. Foi o primeiro module pattern do Crockford, depois o revealing module. E a gente acabou optando por outro. Mas, do Crockford, a gente pegou a formatação do código. Como se escreve o código, nós escrevemos como recomenda Douglas Crockford, que escreveu JSLint. Então, a gente valida todo o nosso código em JSLint. Para o padrão de JavaScript, a gente preferiu seguir um modelo, ou uma filosofia que a gente chama de KISS. Keep it simple. Sweetie? Vocês conhecem, né? O original. Optando por object literals. Então, ao invés de revealing module, ou qualquer outro padrão mais complicado, a gente foi para o object literals. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o nosso padrão. Vocês estão conseguindo ver nesse tamanho de fonte? Beleza. Então, vocês podem ver que a gente começa, o nosso template padrão de código, começa com o input type hidden, e com a classe ttinfo. Isso a gente usa para ver quando o teste está rodando no console. E por que a gente precisa desse input? Porque o IE7 e IE8, se não tiver esse elemento invisível, ele não vai ler essa tag de style aqui. Então, precisa de um elemento invisível em cima. Depois, a gente tem uma tag de script. E aí, notem um detalhe aqui. Eu gosto de detalhes. Vamos ver se eu consigo cobrir todos. Que tanto a tag de style quanto a tag de script, elas têm um ID. Por quê? Porque a gente tem algumas funções de fallback, às vezes, que se muda o conteúdo, são 4 mil pessoas mudando o conteúdo o tempo todo. Se muda alguma parte do conteúdo que vai afetar o teste, a gente reverte o teste e a gente deleta os elementos pelo ID deles. A gente deleta o CSS, deleta o JTS, e puf, foi embora o teste. Depois, a gente tem um plugin que a gente escreveu, que são as funções de debug, que eu vou mostrar para vocês no browser. Então, eu já mostro já já. Em seguida, a gente tem os comentários do JSLint, como vocês podem ver, para poder validar o código no JSLint. E depois, a gente escreve o objeto, o objeto do teste, que é um object literal no namespace del. Vocês podem ver aqui em cima que eu testo o namespace del, para ver se ele existe, se não, crio. E a mesma coisa com del.tnt, porque já existe o objeto del na página. Ele é usado por outros times. Quando eu crio o objeto, vocês podem ver que eu crio ele com propriedades e com métodos. As propriedades são prefixadas por dólar quando são objetos de jQuery. É só uma convenção. E os métodos têm que ter um nome sensível em camel case. Essas são todos os detalhes que ao longo do tempo a gente foi vendo que faziam muito sentido. Vocês podem ver que eu estou usando useStrict em todos os métodos, em todas as funções, para já ir preparando o nosso código para ES5, ES6. E aqui eu uso as funções de debug, que é o del.tnt.console. Aqui eu tenho um outro método chamado execute depois de pronto. que é um stub, não tem nada, mas enfim. E aí eu tenho um padrão que é o método init, que é o método executado imediatamente depois que o objeto é definido. No init, vocês vão ver que eu tenho um log dizendo que ele iniciou a rodar o código e vocês vão ver que eu rodo o changeBannerText ou qualquer outro método que eu queira ter ali. Em seguida da definição do objeto, eu rodo o objeto. E aqui depois vocês vão ver que eu tenho um jQuery ready. Assim que o DOM estiver ready, ele vai executar uma determinada função daquele objeto. Olha só o que faz o peer review. Aqui faltou um nível. E é isso. Então o código é simples, o template é simples. E mantendo o simples, a gente consegue fazer com que todos os nossos desenvolvedores consigam pegar o código de outro desenvolvedor de outro lugar do mundo e dar continuidade naquele código. A gente também tem um índice bem alto de reaproveitamento de código. E o mais importante, a gente tem um índice bem baixo de erros ou de coisas que passam para a live de menos de 10%. Sendo que a gente lança em média 35 testes por mês ou um pouco mais de 100 testes por trimestre. Agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona isso. Antes, as convenções de JavaScript do Douglas Crockford. Então em javascript.crockford.com para quem quiser. O JSLint, que é o que a gente usa para validar. Eu ia demonstrar para vocês, mas não vou poder porque eu estou sem internet. E aqui finalmente o site da Dell. Então claro que eu aumentei bastante o console. porque o que nos interessa é código. Aqui eu separei algumas coisinhas para não esquecer nada, para mostrar para vocês. Então, por exemplo, se eu quiser ver todos os testes que estão rodando na página, um jeito fácil é simplesmente pesquisar pelos objetos do InputTypeHidden. Classe TTInfo, ele vai mostrar todos os testes ou targets que estão rodando. Se eu rodar um objeto chamado, ou se eu inspecionar um objeto chamado deltaNT, eu vou ver que ele tem as funções de console, debug, algumas variáveis, log. E aqui ele tem meu teste, estão vendo? E se eu abrir o meu teste, eu tenho as propriedades, assim como os métodos. Isso aqui é um teste que está rodando mesmo, vocês podem ir lá no Canadá, na página de laptops, que vocês vão ver ali acontecendo. Uma das grandes vantagens de Object Literals é que tudo é público. Se tudo é público, eu posso facilmente consultar os objetos que estão rodando dentro do meu teste. Então, por exemplo, aqui eu posso ver o meu debug, que fica armazenado de um array, então eu posso ver o que está acontecendo e quando está acontecendo. Vocês podem ver que eu tenho tempos aqui, que é o tempo local e global. O tempo local é sempre dentro do mesmo teste. O global acumula com todos os outros testes. Então, se eu tiver mais de um teste ou mais de uma campanha rodando na mesma página, o local vai ser dentro daquela função, daquele teste global, a soma de todos eles. E aqui eu botei uma outra entrada de log qualquer. Exemplos. Porque as propriedades são públicas, eu posso facilmente ver o que eu estou selecionando naquela propriedade. Então, fica muito mais fácil de debugar o meu código. Também porque o objeto é público, eu posso criar funções e executar elas imediatamente pelo console, sem precisar ficar usando a ferramenta de testing target para ver o que está acontecendo. E depois do método criado, eu posso simplesmente executá-lo, quantas vezes eu quiser. posso colocar uma entrada de log. Nossa, está gigantesco, porque esse aqui está offline e faz horas. E posso redefinir métodos quantas vezes eu quiser. Então, essas são as vantagens de se usar Object Literals. Tudo é público, tudo fica disponível e muito mais fácil de debugar. DEL, TNT, deixa eu mostrar para vocês o objeto DEL. Então, o objeto DEL, além do TNT, ele tem também o objeto DEL.com, que são todas as funções dessa camada, de UI Dev, TNT e TNT Leaf, que é para uma ferramenta de monitoramento. Então, por esses motivos que a gente usa Object Literals, porque é simples, porque tudo é público e é fácil de debugar e de redefinir coisas somente usando o console, sem precisar ir na ferramenta, refazer o upload do código do teste e assim por diante. Falando em ferramenta, as ferramentas que a gente usa lá são editores de código, e é o que você precisa se quiser começar a fazer testes A, B e Web Optimization na sua empresa ou no seu site. A gente usa lá, a gente tem duas opções, Visual Studio e Aptana. O importante, que a gente viu ao longo do tempo, é que você tenha no máximo duas opções, para não virar bagunça, e que essas opções sejam bem integradas com o seu sistema de gerenciamento de versão de código. Lá na DEL, a gente usa TFS, que é Team Foundation Server, da Microsoft. Mas poderia ser qualquer outro, pode ser SVN, pode ser Git. O importante é que se tem um sistema de versionamento, e eu sou o cara chato dos comentários, que todo comite tem que ter um comentário, porque já aconteceu várias vezes da gente pegar o código de dois dias atrás e sem os comentários a gente não sabe o que está acontecendo. Então é super importante que vocês tenham pessoas na equipe que sejam os chatos. Ah, o chato dos comentários, é o chato disso, é o chato daquilo, para que a coisa funcione. E lá as coisas funcionam. E por último, o último pilar que a gente tem para funcionar a Web Optimization lá na DEL, é a comunicação ou knowledge sharing. A gente tem reuniões diárias, que no processo de Scrum seriam as dailies, a gente tem as dailies, só que a gente não faz em pé, porque a gente faz pelo telefone. A gente tem semanalmente os huddles, que são reuniões com tópicos, onde a gente faz as retrospectivas do ciclo, onde a gente vê o que no processo precisa melhorar, o que está faltando, a gente vê o que está acontecendo com os testes que estão vindo, se eles precisam mudar alguma coisa. De 15 em 15 dias, a gente tem uma coisa chamada show and tell, que é a gente conecta, todos os desenvolvedores conectam em uma mesma conferência, pelo telefone, e mostra a tela de um deles, e a gente faz um code walkthrough, a gente vai citando o código de um teste que fez, explicando o que fez, por que fez daquele jeito, e assim a gente consegue nivelar todo o time, e a gente consegue mostrar as novidades para todos, e a gente mantém o time sempre em cima. A gente tem também uma prática chamada POC, que é proof of concept. Então a gente sempre empurra os limites das ferramentas, fazendo coisas que ainda não foram feitas. Só para dar para vocês uma ideia, teve um teste que foi feito no configurador, e na Dell tem uma questão que existem muitos subdomínios diferentes. Então tem várias vezes a gente não consegue acessar a informação em uma determinada página pelo subdomínio. Então a gente fez um proof of concept, criando um iframe invisível, carregando uma página no mesmo subdomínio daquele iframe, com aquela página carregada, com uma inbox, a gente pegou os dados da página mãe, gravou num cookie, e depois em uma outra página usou os dados daquele cookie para escrever alguma coisa na página seguinte, ou seja, a gambi. Mas a gente faz essas gambis como POC, ou como proof of concept, e eles se mostram válidos ou não, e a gente faz o teste ou não, usando aquele recurso pesquisado. Outras iniciativas que a gente tem que funcionar muito bem é perremoto. Como é que funciona o perremoto? Compartilha a tela, liga para o telefone, e faz uma sessão de 30 minutos, ou 60 minutos, onde a pessoa que está com dúvida, ou a pessoa que está com dificuldade pilota o código, e a outra pessoa mais sênior vai dando ideias, vai falando. A gente não faz nada muito rígido em termos de extreme programming, ou nenhuma técnica assim, porque a gente viu que a flexibilização é a melhor ferramenta. Então, a gente usa pair programming, mas não no estricto senso. E side projects. Side projects é assim, já que o time de test and target interage com todas as camadas do site da Dell, a gente se envolve com outros times para desenvolver web services, APIs, e assim a gente consegue mais funcionalidades para test and target. E a gente consegue fazer com que os desenvolvedores do time tenham experiência em outras áreas do site também. Isso tudo contribui para o conhecimento da equipe e contribui para que a gente seja cada vez mais eficiente. Por exemplo, a gente, para acessar os dados de produto, os dados dinamicamente de produto, a gente teve que fazer um web service. Então, como a gente só tem acesso a client side dentro da Dell, a gente teve que entrar em contato com outro time, entrar no roadmap deles, e desenvolver junto com eles o web service que era para nós. Então, isso qualifica o nosso time. Revisão. É preciso ter, para fazer uma web optimization eficiente, prática e que funcione, num site pequeno, médio, grande ou gigante como a da Dell, o que a gente precisa? Precisa de um processo ágil, pode ser Scrum, pode ser Lean, pode ser uma mistura, pode ser uma adaptação. Precisa de um researcher, ou precisa de research dentro desse processo ágil. E eu aconselho que isso seja feito em forma de rodízio para que todo o time evolua. Precisa de peer review. Peer review é o que mais salva, tira a corda do nosso pescoço, porque qualquer desenvolvedor, por mais sênior que seja, deixa passar alguma coisa, e aí o peer reviewer pega. Precisa de padrões. É preciso definir padrões. É preciso ser chato com os padrões. Deixa eu perguntar, quem de vocês conhece JSLint, ou já usou JSLint? É, então vocês sabem como é chato, né? Ah, tem que ter um espaço depois do parênteses. Não pode ter um espaço depois de não sei o que. É assim mesmo. Mas isso facilita porque aconteceu uma vez de um desenvolvedor novo fazer um código e eu tive que consertar às 11 da noite e olhar para aquilo, para aquele macarrão e dizer, não, não dá. E aí a gente começou a validar todos os códigos de JSLint. E assim a gente consegue distribuir o trabalho, distribuir a carga para todo o time. Object Literals, eu acho que é o mais fantástico, o jeito mais prático, rápido, simples e fácil de debugar no console, fácil de escrever, fácil de compartilhar. Cuidar com third parties, ou seja, todas aquelas ferramentas de analytics, ferramentas de monitoramento que tem no teu site, tem que tomar cuidado porque elas certamente vão interferir no Global Namespace. Tem que cuidar para ver se elas vão interferir no teu Namespace. Ferramentas, definir padrões de ferramentas. Lá a gente gosta de ser um pouco flexível, então vocês veem que a gente tem dois editores, mas não deixar muito solto porque prejudica o desenvolvimento dos testes. Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gente usa Sublime lá. Então o Sublime é o editor de código do Visual Studio. Então pode-se usar esses truques. E o mais importante, comunicação. Knowledge sharing, é dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, tratar o Web Optimizing como se fosse um open source dentro da empresa. E assim, compartilhando conhecimento com outras áreas e com os próprios desenvolvedores, a gente consegue rampear todo o time e consegue produzir muito mais e entregar muito mais do que é esperado de um time de test and target. Viu? Tempo recorde. Perguntas? Pode perguntar da Adel. Tem coisa que eu não posso falar, mas se eu puder falar, eu falo. Temos tempo. Perguntas? Ferraz e olha ali. Eu respondo qualquer pergunta. Às vezes a resposta vai ser não sei, mas enfim. Você comentou que trabalha bastante com padrões e é bastante chato com relação aos comentários. Existe uma padronização para os comentários? Sim. Não existe ainda, pelo menos, uma padronização no sentido de que o comentário tem que ser escrito de determinada forma. O que existe é, a gente diz, escreva a última coisa feita para que um próximo desenvolvedor possa pegar aquele código e saber o que foi feito por último. Os desenvolvedores mais novos eles ficam meio assim porque, bah, mas é o primeiro commit, o que eu faço? Initial commit. Qualquer coisa. O importante é, quando eu vejo o histórico no Visual Studio, tudo tem que estar preenchido. E aí, quando tu pega um item assim, às vezes tem umas pessoas que quando entram assim, colocam um comentário A, B, C, ou qualquer coisa assim, e aí tu vai ver o histórico, vendo o Diff, tu consegue ver o que ela fez e aí tem que escolher quem vai ser o chato, né? Vai lá e fala, olha meu amigo, olha aqui, tu fez isso, fez aquilo, mudou isso, mudou aquilo, tu coloca lá. Mas geralmente assim, adicionei click track no determinado botão, removi tal função, adicionei um método para fazer tal coisa. Esse tipo de comentário, simples, uma linha, não muito, dizendo variável, método e o que fez. Tá bom. Não funciona. Eu comprei um notebook Dell e deu problema. Não, mentira, não é isso, não. Eu li que usar constante no JS não é bom, mas eu vi que vocês usam bastante objeto literal. Eu queria entender qual é a diferença, quando usar, quando não usar. usar constante, me explica de novo. No JavaScript, usar as constantes, definir constantes no JavaScript. Tu está dizendo porque o Dell está maiúscula? Isso, exatamente. É só uma convenção de namespace, quando tu cria um namespace, pode ser maiúscula, minúscula, tanto faz. Então, na verdade, a gente herdou isso já. O que a gente já pensou muito foi o seguinte, o que não é bom em termos de performance, o que não é bom é tu aprofundar muito o namespace. Quanto mais, acima de dois níveis, quantos mais níveis tu tiver que fazer lookup de variável, ele vai começar a ter uma queda abrupta de performance. Mas aí, a gente sempre tem que fazer um balanço, tem que sempre fazer um, botar na balança performance, legibilidade, manutenção, e aí, botando na balança, a gente chegou à conclusão de que o melhor mesmo era aprofundar a namespace para não ter conflito. É melhor para nós ter conflito, legibilidade, manutenção, do que performance de milissegundos. Obrigado. Oi, compartilhamento de conhecimento. Como é que você faz? Você utiliza alguma ferramenta? Como é que alguém consegue reutilizar algum código que nem sabe que foi criado? A gente não chegou nesse nível ainda. Apesar de a gente já estar trabalhando quase há três anos com otimização e com os testes de Isabela e nesse time, a gente não chegou no ponto de ter uma ferramenta de compartilhamento de conhecimento. Então, o que a gente faz são essas sessões de show and tell, os huddles, ou seja, é comunicação mesmo por telefone, mostrando tela. E nos assessments, que a gente tem um a cada quarta-feira, a gente sempre pergunta, por exemplo, quando surge um teste novo, eles têm uma referência a algum outro teste que já foi feito. E eles perguntam, está toda a equipe ali, vem cá, quem fez esse teste antes? Ah, fui eu. E aí, como é que é? E aí a pessoa fala. Então, é muito na comunicação verbal, a gente não tem uma ferramenta, porque a gente tem uma wiki, então, sempre que surge uma nova funcionalidade, uma nova ideia, algo que funcione comprovadamente, a gente coloca na wiki. E aí tem outra pessoa que é o chato da wiki, para a wiki ser atualizada. E tem funcionado bem. Então, por enquanto, a nossa ferramenta de compartilhamento de conhecimento é o wiki. Mais do que isso, não tem. Eu estou falando muito rápido, e que eu fiquei preocupado com o tempo, eu acabei falando rápido demais. Então, se ainda tiver acelerado, me avise. Maurício, como é que esse código efetivamente cai na página das camadas? Você mencionou do laptops no Canadá. O código de vocês, dos testes, é integrado no controle de versão da camada de laptops? Ou lá no CMS, alguém vai lá e cadastra, olha, puxa esse JavaScript lá do servidor dos caras do test and target? Como é que funciona? Tá. É assim, no back-end de todas as camadas, tem chamadas para inboxes. Então, a gente tem inboxes em todo o site da Dell. A gente tem uma janela, digamos assim, como se fosse um backdoor. A gente tem um backdoor em todo o site da Dell. Existe uma ferramenta que a gente usa de test and target, que é a da Adobe. Existem outras também, aliás, até vou dar umas sugestões para vocês de ferramentas também, para vocês poderem começar a usar. Mas o que a gente usa lá é uma ferramenta da Adobe que se chama test and target. E nessa ferramenta de test and target da Adobe, tu identifica a página onde tu quer que rode o teste. Aí tu fala, ah, eu quero que rode na página que tem o profile tal, ou seja, que seja Canadá, segmento de consumidor, página de produto tal. Então, é na ferramenta desse test and target que tu filtra, que tu qualifica o usuário. mas pelo site inteiro tem essas inboxes espalhadas. Curte bastante o ambiente de desenvolvimento, achei bem bacana o que vocês fazem. Queria falar um pouco sobre o processo de deploy, como vocês colocam no ar, efetivamente, depois de codada. Então, a gente tem um ambiente, bom, a Dell tem dois ambientes de teste, Tem um que se chama WIP, Work in Progress, tem outro que se chama Staging, e tem um live. Então, a gente pode fazer os testes em qualquer um dos dois ambientes de teste, e a gente roda ali internamente quantas vezes quiser, e para fazer o deploy, basta que a gente ative o teste na ferramenta de test and target, e ele automaticamente já está live. Então, é da ferramenta da Adobe mesmo, a gente não tem que dar um build, a gente não tem que dar um deploy, nada assim. Como é só client side, habilitou, ele começa a servir naquela página, no servidor de produção, e o teste está rodando. Só mais umas informações, um teste, para ele ter significância, ele precisa de tráfego. Então, existe, isso para qualquer ferramenta de teste AB, tem um período inicial que se chama de Sick Time, tempo de doente, que é onde as métricas não vão fazer sentido. Geralmente, o teste perde sempre. E isso, geralmente, gira em torno de duas semanas. Então, se for fazer um teste AB, tem que deixar ele rodar mais de duas semanas, no mínimo. Na Dell, eles rodam de três a quatro semanas, seis semanas, dependendo do país, dependendo do tráfego. Mas é sempre bom deixar ele bastante tempo, para ter significância estatística mesmo. sobre o negócio de performance. Por que você, dentro do seu padrão, você usa documento rede? Porque algumas vezes, melhor executar código antes, ou pode determinar carga? Sim. Nós temos dois templates. Tem esse que eu mostrei para vocês, e tem um outro template, que a única diferença é que ele tem um plugin, que se chama Available. Na minha conta, BitBonsai, do GitHub, tem outro plugin chamado WaitTill, que é justamente para esperar, para executar o código, assim que o objeto está disponível, e não esperar o ready. É que, do jeito que funciona o site da Dell, às vezes, nós temos que esperar o ready. Por quê? Porque existem outros scripts, que vão rodar, no documento ready, e os testes dependem daqueles scripts. Então, às vezes, a gente precisa esperar o ready. Mas, sempre que possível, assim que o elemento está carregado, a gente executa. Antes do documento ready. Eu queria saber como, se você participou do processo de adaptação do Scrum, que você falou, quais foram as motivações, porque sempre, quando você começa com um processo de Scrum, é que o pessoal torce o nariz e tal, não quer usar. Como que foi esse? Na Dell, existem diferentes times, como eu falei, dependendo da camada. Geralmente, o pessoal de back-end não usa Scrum. Geralmente, eles usam Waterfall. O pessoal de UI Dev, que é quem faz a parte do catálogo, começou a usar Scrum, mais ou menos, há uns três anos atrás. E a gente, vendo os resultados, a gente pensou, a gente mesmo aqui, o time do Brasil, pensou que a gente poderia entregar mais, se a gente fizesse um método agile, se a gente utilizasse um método agile. Aí a gente pesquisou Scrum by the book, e viu que não ia funcionar muito bem. A nossa conclusão, não estou dizendo que é o correto, mas a nossa conclusão, é que o Scrum by the book, ele funciona bem para times locais. Quando você tem um time remoto, ainda com pessoas em quatro lugares diferentes, ia ficar meio complicado. Então a gente adaptou. A gente levou mais ou menos uns três meses, para eu acho que ajustar ele, para ele funcionar. Inclusive a gente faz uma coisa, que normalmente não se faz em Scrum, a gente tem um overlap de ciclos, um pequeno overlap de ciclos. Antes de terminar um ciclo, a gente já está fazendo, tipo as plannings do próximo. Mas para nós funciona bem. E conversando com outras empresas, inclusive lá em Porto Alegre, a gente trabalha bem perto da ThoughtWorks, que faz Scrum by the book. Eles nos falaram que, fora a ThoughtWorks, é praticamente impossível achar uma empresa que faça Scrum by the book. Então sempre existem adaptações, e pela nossa experiência, adaptações são saudáveis. E a gente está sempre mudando. A gente está com um processo de Scrum agora, faz um ano e meio, no nosso time, e a gente conseguiu dobrar a produtividade. E em seguida, quando a gente instalou o processo de peer review, a gente diminuiu a taxa de erro de 12%, 13% para 9%, 8% por causa do peer review. Então para nós tem funcionado bem esse Scrum, e a gente está sempre revendo ele. Toda retrospectiva no final do ciclo, a gente está mudando um detalhe, uma coisinha. Às vezes, nesse processo ágil, às vezes é realmente um detalhe. Se a gente fizer isso um pouquinho diferente, tem uma mudança drástica. Então é sempre legal fazer retrospectiva. É uma coisa que às vezes, num processo de Scrum se perde em algumas empresas, mas é sempre legal fazer retrospectiva e ir mudando e ajustando os ciclos de acordo com a necessidade. Esse peer review elimina um profissional que é A? Não, a gente aloca dias. Então, por exemplo, se o peer reviewer daquele ciclo tem, por exemplo, sete ou oito dias de trabalho alocados para trabalhar, ele vai trabalhar três como peer review, e aí os outros três ou quatro ele pode desenvolver algum teste. Mas aqueles três é exclusivo para peer review. Ele pega todos os códigos de todo mundo e fica só fazendo aquilo. A mesma coisa com o research, também são dias, não é o tempo todo do ciclo. Não imobiliza o desenvolvedor durante o ciclo. Obrigado. Se vocês tiverem mais perguntas, só manda para o Twitter ou manda para o meu e-mail que eu respondo. Beleza.